Panqueca de aveia. 4 panquecas 15 minutos. Ingredientes. 1 xícara de aveia em flocos finos ou farinha de aveia. 1 xícara de água. 2 colheres de sopa de melado. 1 colher de sopa de farinha de linhaça. 1 colher de chá de fermento químico em pó. Modo de preparo. Reúna todos os ingredientes. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, com exceção do fermento, e bata até ficar homogêneo. Se você estiver usando farinha de aveia, pode misturar todos os ingredientes com um fuê. Acrescente o fermento por último e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo. Espalhe um pouco da massa e tampe para abafar e já começar a assar o outro lado. Verifique se está bem assada e vire para assar o outro lado até dourar. Tampe novamente para abafar. Repita o processo até terminar a massa. Sirva com o acompanhamento de sua preferência, mel, frutas, jaueias, castanhas. Bom apetite! Pessoal se vocês gostaram do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal.